A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a mão do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam conosco. Queridos pais, vocês transmitiram a vida a esta criança e a receberam como dono de Deus, um verdadeiro presente. Que nome vocês escolheram para o vosso filho? José Eitô. E o que é que vocês pedem à Igreja de Deus para o seu filho? Pelo batismo, esta criança vai fazer parte da Igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo a comunidade dos seguidores de Jesus? E vocês, padrinhos e madrinhas, estão dispostos a colaborar com os pais em sua missão? E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé, de esperança e de amor para esta criança? O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, vamos marcar esta criança como sinal do Cristo salvador. Assim, José Eitô, né? José Eitô, nós te acolhemos com grande alegria na comunidade cristã. Os pais e os padrinhos também façam um sinal da comunidade de fé, de esperança e de esperança. Oremos, ó Pai, que pelo batismo nos tornais participantes de vossa família. Dai-nos receber de coração sincero vossa palavra e vive-la com alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Amém. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como bomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz. Tu és meu Filho amado, em que ponho meu bem querido. Palavra da salvação. Amém. Queridos pais, queridos pavinhos, queridos irmãos e irmãs, hoje vocês trazem até a Igreja de Deus, neste santuário, esta criança para receber a vida nova do sacramento do batismo. O batismo é o sacramento que nos faz participar da comunidade dos filhos de Deus. Pelo batismo, nós morremos para o pecado, para renascer para uma vida nova em Cristo. Pelo batismo, nós somos adotados por Deus. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Eu costumo sempre dizer que o batismo nos faz sermos filhos no Filho que é Jesus Cristo. Então, hoje vocês trazem a esta Igreja, apresentam a esta Igreja, o vosso filho e o vosso afilhado para receber este sacramento do batismo. Por isso, a partir de então, vocês têm uma missão de educar esta criança na fé, na fé de Cristo e de sua Igreja. Seis pais, a dura missão é de vocês, de transmitir os valores cristãos, a fé a esta criança. Eduquem esta criança na festa. Transmitam o amor de Deus que é manifestado na vida de vocês para esta criança. Sejam para Ele luz, sejam para Ele exemplo. Os pais devem ser exemplos dos filhos. Se os pais não forem exemplos dos filhos, quem é que vai ser? E, às vezes, quando nós não educamos os nossos filhos em casa, o mundo educa, e educa de uma forma totalmente diferente. E depois nós não temos mais nenhum controle sobre os nossos filhos. Por isso, transmitam, e sejam exemplo de amor, sejam exemplo de Deus e do seu amor para esta criança. E vocês, padrinhos e madrinhas, vocês devem ajudar os pais. Sem presença na vida desta criança. Tem padre e tem madrinha que só vê o afilhado no dia do batizado. Depois ganham o mundo. Mas nem o nome do afilhado. O padrinho e a madrinha devem ser presentes na vida da criança. Devem ser instrumentos. Devem ser sinal do amor de Deus para esta criança. Então, ajudem os pais nesta dura missão que é a educação. Por isso, vamos suplicar de Deus a sua misericórdia e o seu amor. E o seu amor por esta criança e por sua família e por seus padrinhos. Após cada prece, vocês vão responder e lembrar-lhe do Senhor. Desta criança que hoje renasce da água e do Espírito. Lembrar-lhe do Senhor. Da família que apresenta seu filho para receber a vida nova do batismo. Lembrar-lhe do Senhor. Dos padrinhos e madrinhas que assumem o compromisso de ajudar seu afilhado a crescer na fé. Lembrar-lhe do Senhor. Desta comunidade que acolhe esta criança como pedra viva e escolhida de sua igreja. Lembrar-lhe do Senhor. Dos pastores e ministros servidores da graça e do amor de Deus. Lembrar-lhe do Senhor. De todo o povo batizado testemunha do Evangelho. Lembrar-lhe do Senhor. De todas as pessoas que promovem a justiça e a paz do mundo. Lembrar-lhe do Senhor. Agora respondam Rodai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Rodai por nós. São João Batista. Rodai por nós. São José. Rodai por nós. São Pedro e São Paulo. Rodai por nós. Santa Maria Magdalena. Rodai por nós. São Vicente de Paulo. Rodai por nós. Todos os santos e santas de Deus. Rodai por nós. Estendam assim a mão direita sobre o afilhado e o filho de vocês em uma oração silenciosa. Peça a Deus que o livre de todos os pecados e de todas as tentações do poder e do mal. Ó Pai, Senhor da vida que enviastes vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. Lembrai-vos desta criança que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-o do poder das trevas e dai-lhe a força de Cristo e a luz do vosso Espírito. Para que livre do pecado original, viva sempre como vosso Filho no seguimento de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Nós vamos agora nos preparar para a unção pré-batissimal. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criastes o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque criastes a oliveira cujos ramos anunciaram o final do globo e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais vós, Senhor Deus, porque através do óleo o fruto da oliveira fortaleceis vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção de vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza. Lembrai-vos e concedei a esta criança a força, a sabedoria e as virtudes divinas para que sigam o caminho do evangelho de Jesus. Torne-se generoso no serviço do reino e digno da adoção filial. Alegre-se por ter renascido no batismo e pertencer à vossa igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra-se. Abra-se. Só aqui em cima. José Hitor, o Cristo salvador te dê a sua força que ela penetre em tua vida com este óleo em teu peito. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus que em serviço dá água para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações suplicando ao Senhor que dê também a sua graça sobre o seu escolhido. Oremos. Ó Deus, que pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós o serviço te dá água para fazer-nos fugir a graça do batismo. Já na origem do mundo o vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do diluvo prefigurastes o nascimento de uma nova humanidade, de modo que a mesma água secultasse os vícios e fizeste nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho até enxuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido da água do batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz de seu coração aberto pela dança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos que lhe fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora ao Pai a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e que naçam pela água que é o Espírito Santo para morrer de nós. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais e padrinhos, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora suas promessas batismais. Eu vou fazer três perguntas e vocês vão me responder a palavra renuncia. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncia. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo o que causa desunião? Renuncia. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncia. Agora vocês respondam, creio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único filho do nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Amém. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Amém. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e que sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo, Jesus nosso Senhor. Demos graças a Deus. Vocês querem que José e Heitor sejam batizados na fé da Igreja que acabamos de professar? Sim. Pronto, agora ele passa por trás da madrinha em papismo. Você vai tirar a máscara? Não, 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 não. José e Heitor, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está rajado a água, tá? Está bom, Heitor. Você gostou? Está bom, Heitor, Zinho? Sim, sim. Mas não tivesse mais, hein? Querida criança, que o Espírito Santo te consagre com este óleo para que participe da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei, agora que você faz parte do povo de Deus, viva, siga os passos de Jesus e permaneça nele para sempre. Pronto. Heitor, você nasceu de novo e se revestiu do Cristo. Por isso, trazes a veste batismal e teus pais e padrinhos que ajudem por palavra e exemplo a conserbar a dignidade de Filho de Deus até a vida eterna. Amém. O pai da criança agora acende aqui a vela. Não pode. Não pode. Acende aqui. Ah, não está aí. É. Entregue a vela para ele, viu? Segura a vela, Heitor. Agora vocês segurem com ele, viu? Pais e padrinhos. Depois eu vi consagração, viu? Heitor recebe a luz de Cristo. Você foi iluminado por Cristo para se tornar luz do mundo. Com a ajuda de teus pais e de teus padrinhos, caminha como Filho da Luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pronto, apaga a vela. Pronto, agora os padrinhos de consagração. Acendam aqui a vela. pega a vela ele, e vocês seguram com ele. Viu? Neste dia em que Heitor entra na igreja pelo santo batismo, vamos confiá-lo a especial proteção de Maria, Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus. Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminhada, sempre fiel ao projeto do Pai, a vós confiamos esta criança conduzida pelo Espírito Santo. seja fiel ao Evangelho, cresça em sabedoria e dá de graça na igreja e diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, valgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ó Deus de bondade, abençoai a mãe desta criança, para que seja feliz vendo o seu filho crescer em idade, sabedoria e graça, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Ó Deus de amor, abençoai o pai desta criança, para que, unindo a sua esposa, tenha a alegria de oferecer condições de vida dignas para o seu filho e o incentivo da fé. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Ó Deus da vida, abençoai os padrinhos e madrinhas desta criança, para que sejam membros vivos do vosso povo e conceda-lhe sempre a vossa paz. Em Cristo Jesus nosso Senhor, desça sobre todos vós aqui reunidos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com a bênção que de Deus vocês receberam pais e padrinhos, abençoem agora pela primeira vez o filho e a filhada de vocês. Amém. 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 Deus abençoa-nos. A alegria do Senhor seja a vossa força e deem paz em que o Senhor vos acompanhe. Amém. 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 Obrigado.